Vou mostrar um vídeo para vocês da confecção de uma calandrinha bem simples, tá? Meu objetivo é calandrar dessa chapinha aqui. E vou utilizar três rolamentos, mais essa chapa aqui que eu tenho, para fazer a calandrinha. Bom, já está aqui na minha frezadora, né? Posicionada a chapa. Coloquei os dois rolamentos, mais ou menos, como eu acho que deve ficar, né? Meio de olho. Não é uma coisa que requer muita precisão. Zerei o meu digital da frezadora. Ok. Tenho aproximadamente 103 milímetros entre centros. Certo? Seria mais ou menos isso aqui. Vou realizar a folhação nesse ponto. Depois eu vou zerar a mesa para a posição outra e vou fazer o furo. A branca que eu vou usar aqui é uma M8 mesmo. Como o material que vai ser dobrado é um material muito fraquinho, que te dobra na mão, eu vou pôr parafuso M8 mesmo, que há de ser muito suficiente. E buchas, e essa bucha vai estar com um pequeno apoio para não deixar o rolamento subir. Isso vai me permitir também, a hora que eu quiser utilizar perfis mais largos de arraxata, eu combinar dois, três rolamentos aumentando a bucha e aumentando o tamanho do parafuso. Aqui já é o bloco principal usinado. Isso aqui seria a tampa. Isso aqui é o carrilhãozinho. Isso aqui é o carrilhãozinho. Bom, pessoal, isso aqui é o projetinho concluído. Aqui é uma barra roscada, que eu soldei uma porca para servir de ajuste, de tensão. Eu fiz essa matriz aqui com alumínio, pois julgo ele dá um melhor agarre na peça, né? Aqui os dois rolamentos, já que são os respectivos suportes e afastadores, né? E aqui o eixo. Ela é bastante robusta, tá? É uma chapa maciça, só de uma polegada. Foi toda usinada. Três rolamentos robustos. Essa danadinha aqui, ela vai permitir de se fazer diversas coisas. Vou fazer um teste para vocês verem. Bom, pessoal, aqui a calandrinha praticamente concluída. Por enquanto, ainda não fiz a manivela, então eu estou quebrando um galho com uma chapa. Tá vendo? Bom, pessoal, aqui eu já terminei de calandrar e soldei também a união, né? Para dar uma última volta para ver se está tudo circular, tudo certinho. Espero que tenham gostado do meu projetinho e não tem problema em copiar. Estamos compartilhando para isso aí. Se alguém também quiser comprar a maquininha, eu posso fabricar.